E aí povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para compartilhar alguns segredos da palavra rema, e tenho certeza que você vai ser edificado assim como os outros vídeos que nós fizemos esses últimos dias. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu vou falar de um tema que tem parado muita gente, pessoas que não sabem o que fazer, por causa de uma voz que tem parado, tem destruído e tem deixado muita gente improdutiva, eu tenho certeza que você deve estar passando situações semelhantes a essa, uma voz está vindo em você e você está sem saber o que fazer, não está mais fazendo o que é para ser feito e está parando, hoje eu quero te ajudar dentro da palavra revelada, tá bom? Já quero que você compartilhe esse vídeo, já quero que você deixe um like, você que não me conhece ainda, deixa eu me apresentar, me chamo Marcos Aurélio, é uma honra poder te servir aqui no canal no YouTube, tenho certeza que você vai ser abençoado mais um vídeo, tá bom? Então, já vai seguindo a gente aí, vai se inscrevendo, vai comentando, vai interagindo, faz missão comigo, é assim que a gente usa essa expressão, faz missão comigo, porque você fazendo isso no YouTube vê que os vídeos são relevantes e ele mesmo sai fazendo divulgação para que muita gente nesse vídeo seja destravado e volte a produzir, fazer o que é para ser feito em nome de Jesus. Vamos para a tela? Vamos para a tela? Vamos lá? Vamos aqui? Olha só, hoje eu tenho um tema, eu vou vencer essa voz, ô Glória, se você que também quer vencer uma voz, já deixa o teu comentário aí, eu vou vencer, vai deixando aí. Vamos compartilhar aqui? Olha só isso aqui, gente, o texto que nós vamos agora pensar, 1 Samuel 17, versículo 32, 2, disse, Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa, isso aqui é muito forte, por causa desse filisteu, teu servo irá lutar com ele, essas palavras aqui me chamam a atenção, primeiramente, Davi disse, ninguém deve ficar com o coração abatido, isso aqui, coração abatido, coração abatido, quando eu marco assim é porque tem três segredos fortes aqui no nome de Jesus, gente, deixa daqui uma rápida introdução sobre o que eu quero falar com você, todo o exército parou por causa de uma voz que se levantou no meio do caminho, olha aqui, no meio do caminho, mas quem conhece os seu potencial, não vai ficar, não vai fazer o mesmo, não vai fazer o mesmo, olha só, não vai fazer o mesmo, deixa eu te falar aqui o contexto bíblico, o exército de Saul, o povo está com armadura, espada, todo mundo caminhando, preparado para a batalha, mas infelizmente, mesmo com experiências, o povo está parado, eu vou repetir isso aqui, mesmo com muita experiência, de espada, de escudo, tem gente parada, mesmo com experiência, meu Deus, será que eu estou falando com alguém que tem experiência, que já lutou, que já venceu, que tem história, mas está parado? Pois é, pastor, por que eles pararam? Você viu comigo no texto, você viu comigo no texto que uma voz se levantou no meio do caminho, eu estou falando do filisteu, o filisteu em circunciso levantou a voz e afrontou o povo, o povo ouviu e ninguém agora faz nada, tem uma voz parando alguém, tem uma voz parando uma igreja, tem uma voz parando um grupo, tem uma voz parando pessoas de potência, então que voz é essa que está parando você? Que tipo de voz? Ansiedade, depressão, perseguição, angústia? Que é decepção? Constrangimento? O que é que tem te parado? Eu quero que você aprenda comigo hoje, alguns segredos dessa palavra revelada, nós vamos aprender com Davi, olha só, vamos aqui para a tela, presta atenção que doideira, onde é que eu estou aqui? Vamos aqui, olha, três atitudes de um vencedor, três atitudes de um vencedor, qual foi a primeira atitude de Davi? Davi tinha a certeza de quem ele era em Deus, não perdeu sua identidade por opinião dos outros, não, isso aqui é incrível, volta comigo aqui, mas quando Davi teve a mesma experiência dos soldados, a mesma voz que afrontava, que fez o povo parar, foi a mesma voz que Davi ouviu, só que Davi não vai parar, porque tem gente parando, pega isso aqui, pelo amor de Deus, Davi não vai parar, porque tem gente parando, é a mesma voz, a mesma situação, o mesmo desconforto, o mesmo temor, 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 podemos dizer assim, por que Davi não parou? Porque ele sabia quem ele era, ele já foi ungido, ele sabia do olho que recebeu, ele sabia do Deus que ele carregava, das suas convicções, cara, não, que eu vou para a tela de novo, vamos para a tela, e ele não estava nem aí para a opinião dos outros, porque quando ele disse em circunciso filisteu, o próprio irmão dele disse assim, ó, cadê as tuas poucas ovelhas? Cadê as tuas poucas ovelhas? Tem gente que diminuindo você por números, e não sabe o teu potencial? Meu Deus do céu, deixa eu te falar uma coisa, se Davi fosse querer parar por causa de opinião, talvez ele ainda deveria ter feito o que você está fazendo, nunca mais você fez o que é para ser feito, porque alguém está dando opinião sobre a sua sua vida, entende? Saúl também, quando recebeu Davi na tenda, Saúl olhou para ele e disse assim, ó, não dá para você, ele já tem experiência, você não tem condições, tu está vendo aí? As opiniões das pessoas, só que quem tem identidade, respeita a opinião, mas vai viver o que é, entenda isso, pelo amor de Deus, vamos aqui para o segundo, eu fico doido na cabeça, vamos aqui para o segundo, Davi sempre foi grato das guerras do passado, passado, Davi sempre foi grato, isso aqui é magnífico, sempre foi grato das guerras do passado, Deus sempre livrou do urso e do leão, e Davi sempre teve a certeza que ele nunca esteve só, que maravilha poder falar nesse slide aqui, nessa informação, a segunda atitude Davi, é que ele sabia que ele não estava só, primeiro ele sabe quem ele é em Deus, segundo ele sabe que não está sozinho, porque ele vai falar na tenda com Saúl dizendo, eu, o teu fervo, eu lutei com urso e com leão, e o mesmo Deus que me livrou, o mesmo Deus que me livrou, nessas lutas do meu passado, vai me dar força, capacidade, capacidade, sabedoria, inteligência e livramento para esse filisteu, incircunciso, cara, isso aqui é magnífico, olha aqui ó, ninguém deve ficar com o coração abatido, Davi está dizendo, eu vou me levantar, e vou ser responsável pelos outros, ninguém deve estar mal, eu vou ajudar, tu está pegando aí, olha a identidade dele, aonde eu estou, ninguém fica mal, porque o que eu carrego, vou compartilhar, as minhas experiências, o que eu tenho em Deus, dá para ajudar todo mundo, coração abatido aqui não, meu rei Saúl, olha aí a ousadia desse cara, ninguém deve ficar abatido, tu já viu, tu já ficou, conhece alguém, pessoas com o coração abatido, é terrível, é terrível, a pessoa fica murcha, sem ânimo, não produz nada, ah, vamos correr aqui, foi se preparar, sem esperar a motivação de ninguém, hum, ele sabia onde pegar as armas certas para ir para a batalha, eita, ele sabia onde pegar, vou marcar isso aqui, tem segredo aqui ó, ele sabia onde pegar as armas, Davi sabia onde pegar as armas, ele sabia que naquele ribeiro tinha umas pedras diferentes, naquele ribeiro tinha umas pedras lisas, depois eu vou pregar sobre as pedras lisas, eu acho que eu tenho um vídeo aqui, aqui no meu canal, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um vídeo aqui que fala sobre as pedras lisas, você sabe onde buscar as armas, oração, ginjum, isso aqui são armas de guerra, você sabe aonde ir, Davi foi para as águas, Davi foi para as águas do ribeiro, e lá ele desceu, ele mergulhou um pouquinho mais profundo ali, e ficou procurando ali, e conseguiu achar armas secretas, diferenciadas, e a Bíblia informa pedras lisas, por favor, volta para o quarto, por favor, vai mais profundo, por favor, não vai para a guerra de qualquer jeito não, eu sei que você sabe quem você é em Deus, eu sei que você sabe que Deus é contigo, mas por favor, vai se preparar, na verdade, esteja preparado, pois as guerras são diárias, todo dia tem uma guerra entre a carne e o espírito, ah, deixa eu correr nesse negócio aqui, deixa eu encerrar aqui dizendo, tem a quarta aqui, tem a quarta? ah, tem a quarta ainda, foi executar o que tinha prometido fazer, os resultados de um vencedor, é quando cumpre o que faz, meu Deus do céu, o resultado é quando você cumpre, eu estou falando de atitude, eu não estou falando, ei, ora por mim, eu não estou passando uma luta, ora por mim, ei, estou passando uma guerra, ora por mim, ei, ei, sobe o monte por mim, ei, jejumã por mim, ei, por favor, por mim, por mim, mendigo, mendigo de oração, mendigo, fica pedindo as coisas, por favor, gente, a Bíblia diz que o véu foi rasgado, você não precisa mais de ninguém para acessar a Deus, Deus, você não precisa de ninguém para acessar a Deus, falei duas vezes, o véu rasgou, não precisa mais de ninguém, você tem acesso, entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto, Deus vai responder em secreto, vírgula, e o Senhor te recompensará, e o Pai te recompensará, oh, meu Deus do céu, só falta tu entrar no quarto, atitude, atitude, tome atitude, vá fazer, vá executar, vá praticar, coloque em prática, todo o teu plano, sinta o papel, vai para cima, pelo amor de Deus, resultado, fala muito mais do que palavras, você sabe o que eu estou falando, deixa eu concluir esse negócio aqui, que eu fico logo doido da cabeça, a conclusão, entrou no arraial com a cabeça do filisteu na mão, e as mulheres glorificavam o nome do Senhor, ele calou a voz, agora sim, agora eu quero que você entenda uma coisa, não tem coisa melhor do que você mostrar é um resultado para a glória de Deus, para a glória de Deus, tudo o que você faz, tem que ter dois propósitos, tudo o que você faz, tem que ter dois princípios, tudo o que você faz por reino, tem que ter duas direções, primeiro, o que você vai fazer, vai glorificar o nome do Senhor? O que você vai fazer, vai edificar o corpo, a igreja? Então se isso que você vai fazer, tem esses dois princípios, faça, por favor, só não faça para aparecer, só não faça para homem, mas faça para a glória de Deus, a voz só se calou, o cabeção só caiu por terra, porque Davi foi para cima, não pediu ninguém, ele foi, executou, conseguiu, aquilo que ele tinha convicção de fazer, você é capaz sim, de vencer essa guerra, essa luta, essa depressão, esse passado, essa trava que te machuca, essa ansiedade que te deixa nervoso quando tu pensa naquilo, ou tudo aquilo que te faz medo, por favor, entenda uma coisa, você tem capacidade, o que é que você quer desistindo, o que é que você quer recuando, vai para cima, Deus nunca vai te abandonar, não existe uma voz maior que te atormente, do que a voz do Senhor que já está dentro, não queira escutar a voz externa, mas escute a voz interna, pelo amor de Deus, Deus te abençoe, eu já quero encerrar convidando você a compartilhar esse vídeo, tem muita gente parada, você sabe o que eu estou falando, tem muita gente boa, que já fez a obra, que está parada, estagnado, porque está desistindo dos seus objetivos, compartilha, aproveita e deixa o like top, e se inscreve no nosso canal, eu quero cada vez mais aqui, abençoar tua vida com vários vídeos, se você tem gostado desses últimos vídeos, comenta, pastor gostei, ou então deixa aqui algum comentário, pastor prega sobre isso, prega sobre aquilo, eu vou analisar aí o teu comentário, e nós vamos pensar aqui, trazer segredos da palavra revelada, tá bom? Quero encerrar dizendo, está aqui o link, viu? Você que tem medo de pregar, é tímido de pregar, eu tenho o e-book gratuito, vai aqui no link na descrição, clica no link no meu site, marcosdigital.com.br, lá tem vários e-books, tu rola a tela e tu procura o e-book gratuito, quatro passos para você vencer, quatro passos que você vai dar para perder o medo e a tímida de pregar, é gratuito, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tamo junto e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, aqui no nosso canal, Palavra de Confronto. Tupá!